Pela meditação nessas regras e sinais, muito conforto pode ser trazido às almas dos mais fracos. Para que seja em maior abundância, deixe-me acrescentar algo para ajudá-lo sobre algumas poucas objeções comuns e pensamentos secretos contra si mesmos, que penetrando no coração, muitas vezes os mantém abatidos. Tentações que impedem o conforto. Primeiro, alguns pensam que não tem fé alguma porque não tem certeza absoluta, enquanto o fogo mais justo que pode haver produzirá alguma fumaça. As melhores ações vão cheirar a fumaça, a argamassa em que o alho foi pisado sempre cheirará a ele. Assim, todas as nossas ações vão saborear algo do velho. Segundo, na fraqueza do corpo, alguns pensam que a graça morre porque suas performances são fracas, seus espíritos, que são os instrumentos das ações de suas almas, estão enfraquecidos. Mas eles não consideram que Deus considera os suspiros ocultos daqueles que carecem de habilidades para expressá-los externamente. Aquele que declara bem-aventurados aqueles que consideram os pobres terá uma consideração misericordiosa para com eles. Terceiro, alguns novamente são assombrados com representações horríveis para suas imaginações e com pensamentos vis e indignos de Deus, de Cristo, da palavra, que como moscas ocupadas inquietam e molestam sua paz. Estes são lançados como fogo selvagem por Satanás, como pode ser discernido pela estranheza, força e violência e o horror deles até mesmo para corromper a natureza. Uma alma piedosa não é mais culpada deles do que Benjamin quando o cálice de José foi colocado em seu saco, entre outras ajudas recomendadas por escritores piedosos, como detestá-los e desviá-los para outras coisas, que seja uma delas queixar-se a Cristo contra eles e voar sob as asas de sua proteção e desejar que ele tome nossa parte contra o seu e nosso inimigo. Mas há uma diferença entre Cristo e nós neste caso. Como Satanás não tinha nada próprio em Cristo, suas sugestões não deixaram nenhuma impressão em sua natureza santa. Mas, como faíscas caindo no mar, foram logo apagadas. As tentações de Cristo por Satanás foram apenas sugestões da parte de Satanás e apreensões da vileza delas da parte de Cristo. Apreender o mal sugerido por outro não é mal, para que pudesse ter pena de nós em nossos conflitos e nos treinar para manejar nossas armas espirituais como ele fazia. Cristo poderia tê-lo vencido pelo poder, mas o fez pelo argumento. Mas quando Satanás vem até nós, ele encontra algo próprio em nós que mantém correspondência e tem inteligência com ele. Existe a mesma inimizade em nossa natureza para com Deus e bondade, em algum grau, que está no próprio Satanás. Portanto, suas tentações fixam, na maioria das vezes, alguma mancha sobre nós. E se não houvesse demônio para sugerir, pensamentos pecaminosos surgiriam de dentro de nós, embora nenhum fosse lançado de fora. Esses pensamentos, se a alma se demora neles a ponto de sugar ou extrair deles qualquer deleite pecaminoso, então eles deixam uma culpa mais pesada sobre a alma, impedem nossa doce comunhão com Deus, interrompem nossa paz e colocam um obstáculo contrário, saboreia na alma dispondo-a a pecados maiores. Todas as ações escandalosas são apenas pensamentos a princípio. Os maus pensamentos são como pequenos ladrões que, insinuando-se pela janela, abrem a porta para os maiores pensamentos são sementes de ações. Estes, especialmente quando são ajudados por Satanás, tornam a vida de muitos bons cristãos quase um martírio. Neste caso, é um consolo infundado que alguns ministrem que maus pensamentos surgem da natureza e o que é natural é desculpável. Devemos saber que a natureza, como saiu das mãos de Deus no princípio, não teve tais ressurgimentos dela. A alma inspirada por Deus não tinha essas respirações desagradáveis, mas desde que se traiu pelo pecado, é de alguma forma natural para ele forjar imaginações pecaminosas e ser uma fornalha de tais faíscas. E isso é um agravamento da pecaminosidade e da corrupção natural, que está tão profundamente enraizada e tão generalizada em nossa natureza. Promove a humilhação de conhecer toda a amplitude e profundidade do pecado. Mas o fato de que nossa natureza agora, na medida em que não é renovada, é tão infeliz, frutífera em maus pensamentos, ministra esse conforto que não é apenas nosso caso, como se nossa condição nisso fosse diferente de outras, como alguns têm sido tentados a pensar quase ao desespero. Ninguém, dizem eles, tem uma natureza tão repugnante quanto a minha. Isso decorre da ignorância da propagação do pecado original, pois o que pode vir de uma coisa impura se não aquilo que é impuro? Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem, onde a graça não fez alguma diferença. Provérbios 27, 19. Como nos aborrecimentos de Satanás, também aqui, a melhor maneira é abrir nossas queixas a Cristo e clamar como Paulo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, 24. Ao dar vazão a sua angústia, ele logo encontrou consolo, pois começou a dar graças. E é bom lucrar com isso, odiar mais esse ofensivo corpo de morte e se aproximar de Deus como aquele homem santo fez depois de seus pensamentos loucos e bestiais. Salmos 73, 22 e 28. E assim manter nossos corações mais próximos de Deus, temperando-os com meditações celestiais pela manhã, armazenando boa matéria para que nosso coração seja um bom tesouro, enquanto imploramos a Cristo, seu Espírito Santo, que pare esse maldito problema e seja uma fonte viva de melhores pensamentos em nós. Nada rebaixa mais os espíritos dos homens santos que desejam deleitar-se em Deus depois de terem escapado das impurezas comuns do mundo, do que essas questões impuras do Espírito, como sendo o mais contrário a Deus, que é um Espírito puro. Mas o próprio aborrecimento deles produz questão de conforto contra eles. Eles forçam a alma a todos os exercícios espirituais, à vigilância e ao andar mais próximo de Deus, e a elevar-se a pensamentos de natureza superior, como aqueles que a verdade de Deus, as obras de Deus, a comunhão dos santos, ao mistério da piedade, o terror do Senhor e a excelência do estado de um cristão e uma conversa adequada a ele, ministram abundantemente. Eles descobrem para nós a necessidade de purificação diária e graça perdoadora, e de buscar ser encontrados em Cristo, e assim trazem os melhores de joelhos, a vigilância e a uma caminhada mais próxima de Deus. Nosso principal consolo é que nosso bendito Salvador, como ele ordenou que Satanás se afastasse dele depois de ter suportado por um tempo a sua insolência, ele ordenará que ele se afaste de nós quando for bom para nós. Ele deve ter ido embora em uma palavra. E Cristo também pode e irá, em seu próprio tempo, repreender as agitações rebeldes e extravagantes de nossos corações e trazer todos os pensamentos do homem interior em sujeição a si mesmo. Quarto, alguns pensam que quando ficam mais perturbados com a fumaça da corrupção, estão piores do que antes. É verdade que as corrupções aparecem agora mais do que antes, mas são menos. Pois primeiro, quanto mais o pecado é visto, mais é odiado e, portanto, é menos. As partículas de poeira estão em uma sala antes do sol brilhar, mas elas só aparecem então. Em segundo lugar, quanto mais próximos os contrários estão uns dos outros, mais agudo é o conflito entre eles. Agora, de todos os inimigos, o espírito e a carne são os mais próximos um do outro, estando ambos na alma de um homem regenerado, nas faculdades da alma e em toda ação que brota dessas faculdades. E, portanto, não é de admirar que a alma, a sede desta batalha, assim dividida dentro de si, é como um pavio fumegante. Em terceiro lugar, quanto mais graça, mais vida espiritual e quanto mais vida espiritual, mais antipatia pelo contrário. Portanto, ninguém está tão ciente da corrupção quanto aqueles cujas almas estão mais vivas. Em quarto lugar, quando os homens se entregam à autoindulgência, suas corrupções não os incomodam por não serem amarrados. Mas quando uma vez que a graça suprime seus excessos extravagantes e licenciosos, então a carne ferve, desdenhando de ser confinada. No entanto, eles são melhores agora do que eram antes. A matéria que produz fumaça estava na tocha antes de ser acesa, mas não é ofensiva até que a tocha comece a queimar. Deixe-os saber que se a fumaça for ofensiva para eles, é um sinal de que há luz. É melhor aproveitar o benefício da luz, embora com fumaça, do que ficar totalmente no escuro. A fumaça também não é tão ofensiva para nós quanto a luz é agradável para nós, uma vez que produz uma evidência da verdade e da graça no coração. Portanto, embora seja incômodo no conflito, ainda assim é confortável como evidência. É melhor que a corrupção nos ofenda agora do que dando lugar a ela para ganhar um pouco de paz, perder o conforto depois. Que, portanto, aqueles que estão em desacordo com suas corrupções, olhem para este texto como sua porção de conforto. A fraqueza não deve nos afastar do dever. Deve nos encorajar a cumprir o dever de que Cristo não apague o pavio fumegante, mas sopre nele até que se incendeiem. Alguns relutam em fazer o bem porque sentem que seu coração se rebela e os deveres acabam mal. Não devemos evitar boas ações por causa das enfermidades que as acompanham. Cristo olha mais para o bem neles que ele pretende valorizar do que para o mal neles que ele pretende abolir. Embora comer aumente a doença, um homem doente ainda comerá para que a natureza ganhe força contra a doença. Portanto, embora o pecado se apegue ao que fazemos, vamos fazê-lo, pois temos que lidar com um Senhor tão bom e quanto mais conflitos enfrentarmos, mais aceitação teremos. Cristo gosta de provar os bons frutos que vêm de nós, mesmo que eles sempre tenham o sabor de nossa velha natureza. Um cristão reclama que não consegue orar. Oh, estou preocupado com tantos pensamentos distrativos, mas ele colocou em seu coração o desejo de orar? Então ele ouvirá os desejos de seu próprio Espírito em você. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito ajuda nossas fraquezas com gemidos inexprimíveis, que não são escondidos de Deus. O meu gemido não te é oculto, Salmo 38 e 9. Deus pode extrair sentido de uma oração confusa. Esses desejos gritam mais alto em seus ouvidos do que seus pecados. Às vezes, um cristão tem pensamentos tão confusos que não consegue dizer nada, mas como uma criança grita, incapaz de expressar o que precisa, como Moisés no mar vermelho. Oh, mas é possível, pensa o coração apreensivo, que um Deus tão santo aceite tal oração? Sim, ele aceitará o que é dele e perdoará o que é nosso. Jonas orou na barriga do peixe, sendo carregado com a culpa do pecado, mas Deus o ouviu. Não deixemos, portanto, que as enfermidades nos desencoragem. Tiago remove essa objeção. Tiago 5, 17. Alguns podem objetar, se eu fosse tão santo quanto Elias, então minhas orações seriam consideradas. Mas, diz ele, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele tinha suas paixões tão bem quanto nós? Ou pensamos que Deus o ouviu porque ele não tinha culpa? Certamente não. Mas veja as promessas. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Salmo 50, verso 15. Pedi e dar-se-vos-á, Mateus 7, 7 e outros como estes. Deus aceita nossas orações, embora fracas, porque somos seus próprios filhos e elas vêm de seu próprio espírito. Porque são de acordo com a sua própria vontade e porque eles são oferecidos na mediação de Cristo e ele os pega e os mistura com seu próprio incenso, conforme Apocalipse 8, 3. Nunca há um suspiro sagrado, nunca uma lágrima que derramamos que se perde. E como toda graça aumenta pelo exercício de si mesma, o mesmo acontece com a graça da oração. Pela oração aprendemos a orar. Assim, da mesma forma, devemos tomar cuidado com o espírito de desânimo e todos os outros deveres sagrados, pois temos um Salvador tão gracioso. Ore como puder, ouça como puder, esforce-se como puder, faça como puder de acordo com a medida da graça recebida. Deus em Cristo lançará um olhar gracioso sobre o que é seu. Paulo não faria nada porque não poderia fazer o bem que queria? Não. Ele prosseguiu para o alvo. Não sejamos cruéis para nós mesmos quando Cristo é tão gracioso. Há uma certa mansidão de espírito pela qual rendemos graças a Deus por qualquer habilidade e descansamos quietos com a medida da graça recebida, visto que é do agrado de Deus que assim seja, que dá a vontade e a ação, mas não para descansar de novos esforços. Mas quando, com esforço fiel, ficamos aquém do que gostaríamos de ser e aquém do que os outros são, saibamos para nosso conforto que Cristo não apagará o pavio que fumega e que sinceridade e verdade, como dissemos antes, com esforço de crescimento é a nossa perfeição. O que Deus diz sobre o filho de Jeroboão é reconfortante. Só ele chegará à sepultura, porque nele se achou alguma coisa boa para com o Senhor Deus de Israel. 1 Reis 14, 13 Embora apenas alguma coisa boa. Senhor, eu creio, com uma fé fraca, mas com fé. Amo-te com um amor fraco, mas com amor. Esforço-me de maneira fraca, mas esforço-me. Um pouco de fogo é fogo. Visto que me aceitaste em tua aliança para ser teu, irás me rejeitar por essas enfermidades que, como te desagradam, também são a dor de meu próprio coração. Amém.